JÁ! Olá a todos aqui quem os fala, odeias um novo vídeo e trago-vos aqui TGOCR, olá o que é isto? Bem malta este jogo é tipo aquele do FNAF, vocês sabem o Five Nights at Freddy's Disseram para eu experimentar este jogo porque tinha bastante de horror, eu ia apanhar uns grandes cagaços E então eu decidi porque não gravar as minhas experiências aqui a jogar este jogo Oh my god Ok, temos que coletar 5 objetos num minuto Nós temos a lanterna Isto é andar normalmente, vocês podem ver que isto é andar normalmente Olha, os passos que vocês... OISI! Faz, 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 calma, calma, calma Aquele gajo ali é o que vem atrás de nós, é o que vem atrás de nós, oh my god Oh my god, oh my god, oh my god, não estou a gostar nada disto Calma, nos acender a luz A lanterna Man vocês já viram isto... Será que é isto? Fale! Malta, malta! Olha o gajo, olha o gajo ali! Olha o gajo! Olha o gajo! Calma, calma! Olha o gajo, 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 olha o gajo! Ai que graça, José! Mete essa porcaria mais baixo! Possa! Olha! Olha! Que é isto? Vocês ouviram? Ele estava a falar! Ah, isto graficamente está bacana, mano! Oi! Oi! Já veio o gajo! Já veio o gajo! Foge, zé! Foge, foge, foge! Eu nem sei, nem conheço nada disto, mas nem sei os sítios para fugir! Olha o gajo! Foge! Foge! Apaga a luz! Apaga a luz! Apaga a luz! Apaga a luz! Isso, isso, isso! Foge, foge! 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 Oh meu Deus! Olha o gajo! Olha o gajo! Olha o gajo! Cuide o gajo! Cione a luz! Acho que ele já não vem. Acho que ele já não vem! Acho que ele já não vem! Alho o gajo ali! Olha o gajo ali! Foge, foge! Foge! Foge, foge! Foge, foge! Foge! Onde é que ele está a vir? Ele está a vir de onde? Ah! Ele está aqui! Ele está aqui! Ele está aqui, ele está aqui. Isso é porque que eu meto-me neste jogo. Eu não percebo nada disto. Calma. O que é isto? Temos aqui a luz. Malta. Calma, olha o gajo. Olha o gajo. Olha o gajo. Anda para aqui. Anda para aqui. Estou a ouvir ele de todo lado. Estou a ouvir ele de todo lado. Meu Deus. Meu Deus. Porquê que eu venho a jogar este jogo? Porquê que eu tenho que fazer mais aqui? Agora eu não consegui o objectivo. Quero apanhar os 5 objectos. Olha lá graficamente. Isto está fora. Olha aí o outro gajo. Olha. Mano, eu estou a ouvir o gajo. Eu estou a ouvir o gajo. Que sala é esta? Que sala é esta? Que sala é esta? Que sala é esta? Olha o gajo. Olha o gajo. Calma, calma, calma. Calma, calma, calma. Esperai que ele acho que não me viu. Ele acho que não me viu. O que é que aconteceu? Filha da mãe Zé. Come on. O que é isto? Ai eu aqui tinha mais cenas. Eu aqui posso apanhar estas cenas. Ai Zé não me vejas por favor. Vou-me esconder aqui. Ai Zé não me vejas. Ele não me viu. Ai Zé ele não me viu. O gajo está aqui. O gajo está aqui. Olha a luz. Olha o que eu falei. O que é que ele não me viu. Vamos até ele. Já vai ele bater as patas. Bom, 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 bom. Quero ver. Olha o gajo aqui. Olha o gajo. Olha ali o gajo. Olha ali o gajo. Olha ali o gajo. Olha ali o gajo. Vou fingir que não vejo. Olha o gajo vim, o gajo vim. Ai vai entrar nesta sala. Ai não estou para ouvir o grito dele agora. Aquele berro todo... O que é isto? Olha o gajo vim, olha o gajo vim outra vez. Vou-lhe dar com a luz e vou-me esconder. Eu acho que olhando para a parede ele não me faz mal. Eu não estou para ouvir estes gritos deste gajo. Isso é para borrar. Temos que apanhar os objetos todos. Está ali o gajo, já o vi, já vi a luz dele. Preciso de muita calma. Muita calma nessa hora, a cara. Vamos apanhar os objetos todos agora. Temos já aqui o primeiro. Bora. Bora. Temos quanto tempo? 40 segundos. Bora. Oh meu Deus, oh meu Deus, oh meu Deus, como é que eu me vi? Eu nem estou a fazer barulho sequer. Sai daqui. Sai daqui. Larga-me. Olha, já apanhei mais um. Boa, 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 boa. Foge, 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 foge. Como é que eu me vi? Eu nem vejo nada. Bora, bora. Temos aqui mais um. Apanha isso. Bacano. Bora, bora. Faltam-nos dois. Ai, faltam-nos 10 segundos. A sério. Isto é boi, dá pouco tempo. Como é que os gajos fazem isto? Não, não. Vamos rock. Isto acabou de falar. Oi papa. Oi maio. Oi, mano. Oi maio. Oi maio. Oi maio. Oi, oi. Oi, oi, oi. Oi, oi, atenção, atenção. Olá, Gás, atenção. 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 Vamos fazer fugir, vamos fazer fugir. Olha aqui outro quadro. Ready for Freddy? Ready for Freddy! Ubi! Pois, pois, pois! Por que era a sugestão?